Exclusivo no Drops de Jogos, gente, relator do Marco Legal dos Games viajou para os Estados Unidos achando que o PL adiado, que ia incluir os Fantasy Games, aqueles jogos que se confundem com jogos de azar e cassinos, os bets, adiado seria aprovado. Toca a vinheta, gente. Vamos lá para a gente acompanhar as notícias? Fala, galera. Esse é mais um Drops News, seu programa de notícias aqui no Drops de Jogos para você ficar inteirado a respeito de tudo, meus queridos e minhas queridas. Aqui a gente separa as principais notícias do site e muita coisa bacana para você acompanhar e não perder. Exclusivo relator do Marco Legal dos Games viajou para os Estados Unidos achando que o PL adiado seria aprovado. Nome do senador Irajá não aparece na comitiva de Lula na ONU. Notícia de 21 de setembro de 2023. Por Pedro Zambardo, editor-chefe do Drops de Jogos. Relator do Marco Legal dos Games no Senado, PL 2796, viajou para Nova York, nos Estados Unidos, durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com fontes em Brasília consultadas pelo Drops de Jogos, o senador Irajá Silvestre, filho do PSD, teria ido para os Estados Unidos porque imaginava que a matéria seria votada com celeridade depois de forçá-la até o plenário. Representantes de associações e desenvolvedores de jogos instauraram discussões temáticas para tentar tirar os chamados fantasy games do Marco Legal porque são jogos que se assemelham a apostas esportivas. Os fantasy já haviam sido barrados na Câmara quando o projeto de Kim Kataguiri ganhou vida e retornaram ao Senado com a relatoria de Irajá. No minuto 25 da transmissão ao vivo do Senado, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB, explica a ausência de Irajá. Quero também saudar, mesmo não estando presente, ele encontra-se em missão oficial do Senado em Nova York, junto com a comitiva que acompanha o presidente Lula. Me refiro ao senador relator Irajá, que é um defensor do PL e nunca se opôs a fazer esse debate. Segundo fontes do Drops de Jogos, Irajá viajou porque tinha certeza que a matéria seria aprovada no Senado sem resistência. O problema é que a Abragames, associações regionais como a Ring e até entidades em defesa das crianças como a Lana defenderam mais debates do Marco Legal dos Games e a possível retirada dos fantasy games, algo que o senador discorda. Repórter Pedro Gil, da revista Veja, afirma que a proposta agora deverá passar por uma nova rodada de discussão nas Comissões de Educação e Cultura e Comunicação e Direito Digital. O projeto deve deixar de tramitar em regime de urgência. Essa mudança de tramitação é uma vitória da senadora Leila Barros, que defendeu os interesses reais de desenvolvedores de jogos que precisam de incentivos do Estado e de políticas públicas realmente efetivas. Comitiva na ONU? Se o senador Irajá viajou para encontrar a comitiva do presidente, algo não bate. Em suas redes sociais, inclusive story do Instagram, nenhuma menção à viagem. A revista Veja traz a seguinte informação. Comitiva de Lula nos Estados Unidos tem sete ministros e 24 parlamentares. As fontes do Drops de Jogos não encontraram o nome dele nem na lista da FAB, a Força Aérea Brasileira. Vamos à lista dos parlamentares do Senado. Senadores que viajaram com o Lula. Augusta Brito, do PT. Ana Paula Lobato, do PSB. Cid Gomes, do PDT. Fabiano Contarato, do PT. Jax Wagner, do PT. E Randolph Rodrigues, do Amapá. Onde está o senador Irajá nesta viagem? Como ele foi até os Estados Unidos? Outro lado, gente. Vamos para o outro lado dessa matéria. Drops de Jogos procurou o senador Irajá com as seguintes perguntas. O Senado pagou a viagem? Quanto foi o valor? Se o senador foi se encontrar com a comitiva, por que o nome dele não consta na lista de parlamentares oficial do governo? Por que o senador viajou na semana da votação de um PL em que ele pediu urgência de votação? Ele imaginou que ganharia a votação tranquilamente? Por que o senador Irajá defende tantos Fantasy Games? Tem algo a ver com a viagem que ele realizou até Las Vegas em janeiro de 2022 para visitar Sheldon Adelson, o bilionário que contribuiu com 25 milhões de dólares para a campanha de Donald Trump e presidente do Las Vegas Sand Corporation? Tem algo que eu não perguntei e você gostaria de acrescentar? Até o momento da publicação dessa matéria, não tivemos uma resposta. O espaço está aberto para esclarecimentos, meus queridos e minhas queridas. É isso aí, gente. Muito importante trazer essas notícias, inclusive da política para a área de games. E muito obrigado pela presença de todos vocês, meus queridos e minhas queridas. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo. Bom dia para todo mundo. Boa tarde para todo mundo. Seja lá quando você assistir esse vídeo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.